O Mo bateu, explode na marcação, sobrou na canhota, Bruno Nascimento levantou, meia altura na entrada da área, tira a defensiva da equipe do Calcaia. Lincoln. Aprobrou, bateu a bola, explode na marcação, tentou na segunda vez, olha o Everton, na entrada da área, buscou o ângulo do goleirão Carlão, essa passou perto, Everton recebeu ali na... Esse todo fechado, tentando, corta a luz do juiz, aí não dá, tentou o lançamento no comando, Carlão, e na disputa, muito feia ali, do Nael, em cima, recebeu o lateral direito da equipe do Atlético Cearense, disparando feito na bala, caiu a cara, o lançamento na segunda trava e saiu o goleirão Josué, fez a defesa, catou, tranquilizou, e já recolocou o cor... Acabou dando certo, Dudu Itapagé, ele protege, olha o Gustavo Silva pedindo aqui na direita, jute de longe, nossa senhora, assustou, Dudu Itapagé, olhou pra meta, viu que... Na coxa, atenção, olhou, vamos ver com que ele vai tocar, fez o trabalho, tocou no meio, e agora o Japruma, bateu, o goleiro fez a defesa, é o... Mas você atrapalhando com a bola, nossa senhora, o jogo vai começando a ficar meio complicado, levantamento na segunda trava, Adilson Bahia vai disputando o goleiro, vai entrando... GOOOOOOOL... A Dilson Bahia, pra esquerda devolveu pra Thiaguinho, puxou pra direita, aprimou, bateu no canto, espalma o goleiro Carlão... Foi no cantinho esquerdo, ali com o polegar, tentou o toque no meio, Lincoln, pra polegar, chega por ali o Claudivan... Tentou sair jogando, tentou sair da marcação, sobrou com o Edgar, o lançamento de Cavadinha, olá, viu, tentou a cobertura, o Josué insiste e fez a defesa... Dudu, olhou, lançou na direita, Gustavo Silva, olhou pra área, levantamento meia altura, corta a zaga, tira a defesa, bola sobrou com o Everton, fez a proteção... Prejudicando, poderia ser lances reais, mas acaba prejudicando com o desarme do Calcaia... Olha a equipe do Atlético, o Olávio recebeu, dominou o gol... Olávio... GOOOOOOOL... Dois da equipe do Calcaia, olhou pra ali de fundo, levou, cruzou, na segunda trave, vamos ver quem sobe, o toque de cabeça, Thiaguinho... Jogou nas mãos do goleiro Carlão, ele subiu no segundo andar, fez a defesa... Gustavo Silva tocou na direita, olha o Atlético, cruzamento rasteiro, tirou dali o Rony Lobo... Lincoln... Bahia dominou dentro da área, voltou atrás pra Everton, jogou na canhota novamente, o toque por elevação, tocou pra Leilo... Dominou, puxou de pé na esquerda, golaço... GOOOOOOOL... GOOOOOOOL... Do Calcaia... Olha o Leilo escapando... O Mael escapando aqui pela esquerda... Antes o juiz já paralisava e marcava falta a favor da retaguarda da Raposa Metropolitana... Vamos para... Olha o Leilo escapando... O Mael escapando aqui pela esquerda... Antes o juiz já paralisava e marcava falta a favor da retaguarda da Raposa Metropolitana... Vamos para... Olha o Leilo escapando... O Mael escapando aqui pela esquerda... Antes o juiz já paralisava e marcava falta a favor da retaguarda da Raposa Metropolitana... Vamos para... William, recebeu na esquerda, atenção... Vai levar pra cima da marcação, puxou pra perna direita... Ele tentou a conclusão, a bola explode na marcação... Rony Lobo... Ele já... Jogou com o Hércules... Na devolução... Boa bola... Olha o Ítalo... Cruzamento rasteiro... Chega por ali... O Rony Lobo... Dominou a jogada Ítalo... Jogou atrás... Para o Iago... Iago olhou... Aprumou... Bateu... Nossa Senhora... Passou pelo lado direito do Josué... Será dado de acréscimo ali pelo Léo Simão... Fabrício Douglas dos Santos... O quarto hábito já está ali com a placa na mão... Ixi... Nossa Senhora... Gol contra... Gol... Tentou recolocar a bola dentro da área... Chegou... Dominou... Não deu certo... Olha o chute... Vanderlan... Olha o gol da equipe do Atlético... Em cima da linha... Tira a zaga... Valdisson de novo... Olha o chute... Mais uma vez... Mais uma vez... A bola resvala na marcação... Subiu... Chegou... O goleiro se atrapalhou... Toque na trave... A chance do Atlético... Rapaz... O calão saiu do gol... Acabou escorregando... Bahia... Tentou a conclusão... O goleiro estava fora... Sei lá... Vai para o rumo do gol... Era caixa, parceiro... No toque... A atenção descobriu... Olha o lançamento da segunda... Trave... Tira a zaga do calca... Caia de novo... Acabou... Não consegue sair de trás... A equipe da Raposa... Metropol...